O assunto é o que os símbolos da sua etiqueta, da sua roupa, querem dizer pra você. Símbolo de alvejamento. Alvejamento é o branqueamento que você quer dar na peça. Ó, tá aqui o clima pra vocês sentirem o que que tá dizendo do alvejamento, que é o branqueamento da roupa. Tá lá o maluco tentando de tudo, colocando na máquina de lavar, pra ver o que ele consegue com as roupas pra clarear. Olha o símbolo do alvejamento, é o triângulo, pessoal. O triângulo é o grande símbolo do alvejamento. Quando a gente fala que o triângulo tá assim, simples, o triângulo vazado, qualquer alvejamento é permitido. Qualquer alvejamento. Quando a gente tá colocando, ó, o segundo alvejamento, é que esse daqui, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, você só pode alvejar a roupa com oxigênio. Não pode usar nada, nenhum alvejante clorado. É com oxigênio não clorado, o alvejante que você pode usar, pra clarear a sua roupa. O que que quer dizer esse, portanto, terceiro? Não alvejar, em hipótese alguma. Portanto, já vimos dois grupos, como lavar, como alvejar. Vamos no terceiro. Secagem, que são simples agora. Pessoal, o símbolo de secagem, que é põe ou não põe na máquina de secar. Nós já sabemos do problema de encolhimento, mas tem algumas peças que você pode, sim, pôr na máquina de secar. Olha os símbolos da máquina de secar. O primeiro pontinho, pessoal, é que a temperatura é uma temperatura mais baixa. Baixa temperatura, dois pontinhos, temperatura normal da máquina de secar. E X não pode secar na máquina, só secar fora, ao ar livre, varal, ok? E X não pode secar na máquina, E X não pode secar na máquina de secar.